Estudos recentes mostraram algo que as pessoas sabem, meio que de forma inconsciente. O bebê, o feto, quando está no útero da mãe, está como em uma boate. A acústica uterina faz com que o coração da mãe, além dos sons externos, possuam uma intensidade de som altíssima, algo em torno de 90 decibéis. O que é exatamente o som de um ronco do motor de um carro esportivo. Então vem a pergunta. Será que gostamos do barulho dos carros esportivos devido a esta coincidência da fase uterina? Ninguém ainda comprovou. O fato é que se colocarmos uma criança, um bebê, bem acomodado no carro e manter uma velocidade constante com poucos minutos, a criança pega no sono. Ainda mais se, além do barulho do motor, tiveram em solavancos e balanços naturais do carro, assim como no útero e no líquido amniótico da barriga da mãe. Outro fato importante que pode se somar a tudo isso é que o cérebro leva certo tempo para amadurecer, inclusive a capacidade de escutar sons. Os bebês escutam sons de forma mais abafada que adultos, mas eles podem acordar a qualquer momento na viagem, quando mudamos o padrão de aceleração e ronco do motor. Por quê? Imagina as batidas do coração de uma mãe aflita. Ciência do Povo O Povo O Povo O Povo O Povo O Povo Legenda por Sônia Ruberti